Tô mentindo, eu falo mesmo, união de jacaré pagã, tá no clima, tá bonito Explode no peito, paixão verdadeira, meu real brazão é minha bandeira A minha estrela no céu a brilhar, é a união de jacaré pagã Explode no peito, paixão verdadeira, meu real brazão É minha bandeira, a minha estrela no céu a brilhar, é a união de jacaré pagã Que festa, que festa louca, só eu vi um rei sambando sem roupa Na sabucaí, mergulhei, mergulhei na fantasia desse mundo de magia Viajei, estrela guia, me leva a curia, decidi Olha assim, assim, cheguei a achar que a terra arde, da gente que sente saudade Da raça branca que voou lá no sertão, me espantei com medo do traço de um justiceiro sem compaixão Eu vi 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 É sabanete, é muito sério! Sou divino, sou menino Pequeno, pense, veneno, almoçam Sentimento infinito Dentro do coração Explode o peito Paixão verdadeira Meu rei abração É minha bandeira A minha estrela É a união De jacaré pagô Explode o peito Paixão verdadeira Meu rei abração É minha bandeira A minha estrela É a união De jacaré pagô Tá no clima Tá bonito